E aí família, tudo bem com vocês? Aqui é o Michel Mota E hoje eu trouxe uma notícia fantástica pra quem é fã dos DJs do Dalash O DJ Wilton, ele mesmo, aquele monstro que produziu várias músicas do Dalash Como Faze Boa, Pra Ser Fiel, várias músicas famosas do Daniel Ele acabou de ser contratado pela GR6 Sim família, melhor notícia do ano praticamente Então família, peço que vocês cheguem lá no face do DJ Wilton No próprio canal dele, tá? E mandem um salve pra ele, falem que vocês vieram daqui do meu canal Família, outra coisa, peço que vocês deixem o like nesse vídeo, tá? Sempre que tiver notícia relacionada ao Dalash, o pet, o menino Dalash Eu sempre vou postar aqui no canal em primeira mão, tá bem? Um abraço pra todo mundo, brigadão, viu?